E aí galera, Felipe aqui, colaborador do Total Army e vamos embora para o vigésimo sétimo episódio de Stranded Deep. Compre já! Camisa! Compre já! Caneca! Compre já! Mousepad! Compre já! Almofada! Para as formas de pagamento, nós aceitamos tudo, tudo! Clique em já! Clique na descrição! Compre já! Bom, galera, nós preparamos tudo para ir à caça, exatamente. Ir atrás daquele maldito tubarão. Mas não é fácil achar um tubarão assim. O tubarão não vai chegar aqui. Oi, vem aqui que eu estou aqui para você gravar a minha matança. Não, não vai ser assim. Eu tenho que ir atrás dele. Na verdade, é um pouco de sorte, né? De ele estar por aqui. Geralmente ele fica assim, por perto, mas é muita sorte. E... Eu estava vendo alguns comentários e a galera falou que eu ainda não fui... Tipo... Aqui, ó. Para lá... É para lá, não. É para cá? Para cá, nossa... Eu acho que aquela ali é a nossa antiga ilha. Eles não falaram que eu não fui... Falaram nos comentários que eu não fui o bastante para lá, galera. Então, esse episódio eu vou nessa direção. Um norte, um pouquinho para lá mais. Mais noroeste, né? Que a galera falou que eu ainda não chequei muito lá, que pode ter uma ilha assim faltando. E... Pô... Uma ilha faltando? Não posso deixar assim, né? Só vou pegar... Cadê? Spoiled? 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 Ah, está tudo... Spoiled. Vai ficar aí, então. Ahn... Estou com fome e um pouco de sede. Vamos pegar uns cocos, né, galera? Pegar uns coquinhos, pá. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Mais umzinho aqui... Quando a fome bater, o bagulho vai ser louco. Bom, galera. Não vou nem falar o que isso parece. Mas beleza. Beleza. Meu. Vamos embora, galera. Então, a ideia é ir naquela direção que parece que eu ainda não fui o bastante. Eu acho que fui, mas... Confiança, né? Vou confiar na palavra de vocês. Vamos sim, bora. Pá, colocar na água. Vai, maluco. Ok. Com ele na água. Chegando lá, galera. Chegando mais pertinho. Eu volto. É nóis. Então, galera. Voltando aqui. Eu peguei... Eu fui o máximo possível nessa direção aqui. E... Vamos ver aonde eu tô chegando. Será que eu já vim aqui? Aqui ali é um barco que tá... Se girando ainda. Tá renderizando a coisa. Não, pelo menos aqui... Por que eu trouxe essa cloth aqui? Bom, vamos ver aqui. Um avião, galera. Um avião. O que é isso daqui? Não consigo pegar, velho. Eu acho que é um carburador aquilo ali. Deixa eu subir. Um avião, velho. Eu nunca pensei que eu ia achar um avião. Pô, amigo. Não consigo pegar. Tá bugado aquela pedra ali. Meu Deus. Vamos ver se tem mais coisa dentro do avião. Em si. Não é só esse console? Ou é só o console? Sim. Eu acho que é só o console. Mas, caraca... Não tem mais coisa embaixo. É só o console. O carburador nós não precisamos. Mas, caraca, um avião. Nunca pensei que eu ia achar um avião. Eu achei que era só o barco. Mas, legal, pô. O avião é uma boa... Uma boa ideia dos caras colocarem. Bom, vamos ver aqui. Geralmente, as portas não ficam abertas assim, não. Será que eu já passei aqui? Vamos ver. Subir aqui primeiro. Esse barco está me trazendo lembranças. Eu acho que eu já passei por aqui. Sim, eu passei por aqui. Mas, pô. Eu passei e eu não vi o... O avião, pô. É mancada minha, né? Uh, ele está aqui. Ele está aqui, galera. Faça um silêncio, faça um silêncio. Senão ele pode perceber a nossa reação. Pegou. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui, tubarãozinho. Tem dois. Tem três. O que está acontecendo aqui? Vai ser uma flecha em cada um, maluco. Sim, maluco. Tem três tubarões. Dessa vez é um 3x1. Vem, vem, vem. Esse daqui é o que tomou mais. Vem. E correu. Tomou cinco flechadas. Correu, né, maluco? Ele corre. Ai. Vem. Vem, maluco. Ué. Quanto mais flechada eles tomam, mais eles correm. É isso? Aqui, o cara que tomou flechada pra caramba. Eu acho que acabou. Acabou as flechas, galera. E agora? Será que eu matei aquele ali? Não aparece se mata ou não? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não matei. Vai, maluco. Vai. Não. Se eu tiver... Eu acertei aqui. O corpo dele estaria aqui. Não é. Foi uma boa tentativa, eu acho. Ele tá aqui, ó. Será que eu pulo ou não pulo, galera? Pulo ou não pulo, galera? Tchau. Ia. Ia. Vem, ó. Pra cá. Eu acho que eu acertei uma facadinha nele. Olha, ó. Buguei, 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 buguei embaixo. Sai. Ai. Cadê? Cadê o barco? O barco foi jogado pra longe. Não. 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 O barco foi jogado pra longe. Não. O barco, não. Eu acho que isso daqui... Ninguém gostaria de passar por isso daqui, galera. Meu Deus, velho. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, rápido. Ok. Eu acho que eu consigo ir indo pelas pedras. Eu acho que eu estou no pior local possível agora. O que eu faço, galera? Meu Deus. São três tubarões. Eu acho que foi uma péssima ideia pular. Vem aqui, maluco. Tentar correr... Quando ele for pra lá. Meu, não é possível. Foi tanta flechada. Ai, eu dei umas espadadinhas em um, velho. Tomar alguma coisa. Dei um espadadinho em um. Ai, filha da mãe. Ele me deu outra, velho. Ai. Você machucou. Será que isso daqui melhora? Meu barco está tão perto. E mesmo assim, tão longe. Deixa eu usar isso daqui. Ué. Não tem como usar isso daqui? Cadê? Bandagem. Como faz bandagem? Precisa de uma bandagem? Duct tape? Não, mano. Acho que eu vou morrer pra esses tubarões. Acho que eu não consigo chegar na minha... Os tubarões vão continuar aqui? Meu Deus. Não! Meu Deus. Eu quis fazer aquilo pra pegar comida, galera. É. O que eu vou fazer? O que eu faço? Vamos ver se comer ajuda. Se comer real lá, vai ser bom isso daqui. Temos todo o tempo do mundo, galera. Os tubarões... Também, na verdade, né? Ó, aqui. Eu acho que encheu, encheu, encheu. Tá enchendo. Eu tenho que pegar... Eu consigo aguentar ainda mais... Uma mordida. Eu acho que duas eu morro. Eu tenho que chegar ali. Os tubarões já estão ligados na minha zoeira. Já são 3 e 20. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Corre, 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 corre. Nada, 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 nada. Vai, 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 vai. Isso, boa, garoto. Meu Deus, vai, seu otário. Tá achando o quê? Nós é o quê? Que é neymar, maluco? De quebra, um barquinho que ainda não vi. Bom, bom, bom. Alguma coisa boa, né? Cloth. Eu ia adorar um duct tape agora, velho. O duct tape, galera, é o que nós precisamos agora. Nossa, eu não vi lá em cima, mas eu vi aqui. Pegar essas boi-balls pra aumentar, eventualmente aumentar nosso barco, né? Quem sabe? Bom. Não vai vir, não, maluco? Cadê? Não quer vir, né? Agora. Vamos, x1, maluco. Agora só tem tudo. Não tem mais os outros dois amiguinhos, não, né? Cadê? Fica em pé, maluco. Esse cara gosta de nadar, hein? Tá rasinho ainda. Vou ser um adulto. Acho que eu dei duas espadadas nele, hein? Ele tá mal agora. Vamos, galera. Chegou... Chegou o momento. Ok, não chegou o momento. Não chegou o momento, galera. Meu carinha tá todo ferrado. Esse tubarão é mais forte do que eu pensava, velho. Ele... Gente... Ele aguentou várias espadadas aqui na minha machetezinha. E eu tenho quase certeza que eu tô acertando. Tá dando o sonzinho, tá dando o... O... Animação diferente. Então isso quer dizer que eu tô acertando, mas... Por alguma razão... Não morreu. Ele tem umas 5 ou 6 flechas no corpo dele e não morre. Vou pegar aqui uns wood sticks. Eu vou pegar e vou... Ver se eu faço umas... Flechas rapidinho, galera. Falta que precisa de corda. Hum... Tem uma yooka ali. Eu acho que precisa de corda. Cadê? Arrow. Stone tool. Fazer o stone tool aqui. Tomara que ele continue lá, né, galera? Que essa pode ser a nossa hora de matar esse tubarão maldito. Odeio. Ele tá achando que aqui... O quê, velho? Vamos. Tomara que isso daqui seja o suficiente. Aqui, ó. Nosso carinha tá meio abismado aqui o que tá acontecendo com ele. Nunca passou por isso. Vamos lá. Acabar com esse maluco. Falou que o nosso barco ficou lá, né? Fui burrão também. Vou pegar mais umas pedrinhas aqui. Uns wood sticks. Caso... Não dê... Tem um pouquinho a mais. O que é isso daqui? Vamos lá, mano. Madeira. Acho que ele mandou o falou. Galera. Né? Bem possível que ele tenha mandado o falou. Acho bom. Hã? Tava começando a me irritar. Já ia quebrar a cara dele. Bom, galera. Tá ficando meio tarde. Quando eu chegar naquela ilha ali... Que essa daqui não tem nada. Mas quando eu chegar naquela ilha ali... Eu volto. Nós vamos fazer um acampamento essa noite. Vamos acampar naquela ilha. E... Vamos ver o que tem naquela ilha quando... Nós voltarmos. Eu já volto. Pronto, galera. Cheguei aqui. Nessa nova ilha. Só que está muito tarde já. E o nosso carinha está com sono e ferido. Então o que vamos fazer? Vamos subir essa árvore aqui. Vamos subir ela. Aumentar ela na gravidade. E vamos cortar a parte de novo. De novo. De novo. Eles gostam de fazer isso. E vamos cortar essa parte para fazer um shelter. Para dormirmos. O carinha está com sono. Vamos cortar essa parte aqui. Com isso feito... Com isso feito... Lashing. Corda. Yuka. Cadê? Minha querida Yuka. Sai daqui. O que? Pega aí. Subindo. Tronca, maluco. Meu que? Pega Yuka aqui. Fazer a cordinha. Ok. Só uma está bom. Vamos fazer aqui perto do barco. Tem que ficar perto daqui das palm leaves. Ok. E vamos para a nossa querida Saneca.